Estamos na quarta maior cidade de França, que se chama Toulouse, e meu nome é Luiz. Vamos fazer uns vídeos curtos por causa do movimento das pessoas e aí vamos inserir as fotos. Meu nome é Luiz, meu nome é Ana e moramos e viajamos numa autocaravana. E como Luiz disse, vai ser poucos filmes porque Cidade Grande é um pouco complicado ficar fazendo filme. Muito movimento. Mas vai ser mais fotos. Obrigada por assistir. Deixe seu like, comente e compartilhe. Estamos registrando, então, Toulouse. Dá para filmar quando é fora, assim, dos locais mais... Mais... Ó, a ponte, o arco lá. A ponte tem que chegar mais para trás para fazer uma filmagem bonita. Lá parece ser a parte velha, né? É. Lá o povo bota a cadeirinha para sentar. Aqui tem um painel do ponte de... Ó, quem sabe uma hora traduz. Em 1541. Nervosa. Ela começa a ficar nervosa. Podemos ficar aqui em Toulouse até umas oito horas da noite. Até às cinco, se não tiver lanche. Se tiver lanche... Então, acho que vamos ficar em Toulouse até às cinco. Quatro e meia. Quatro e meia. Já estamos despencando com a moto. Estamos atravessando a ponte rumana e aquele canto ali é reservado para bicicletas. E é uma ponte aberta a tráfegos. Firme e forte, desde o tempo antigo. E agora a gente não sabe o que faz. Vai ter que voltar dois dias aqui. Um dia para o lado de cada ponte. Um dia para o lado de lá da ponte. Vai voltar amanhã? Sim. Para? Entrar nada... Não, mas o que vai ter que vir? De calção. Para pular na água. Ia nado. E subir lá em cima para fazer a foto lá. Eu acho. Ó. Aqui, ó. Teto. Todo em tijolo. Vai olhar? Vai mexer no que é isso também? O que que é? Ó, um boate. Salva a vida. Caso algum ser se atreva a beber todas. E cair ali. E fecha o bote. Fecha direitinho. Mexeu. Chave. Olha, ó. Caiu o pranchista. Da pranchista está de molho. Vamos pela rampa. Só uma tomada ligeirinha. Isso aqui é quase a porta do Lego. Uma encaixa com o outro lado. 1.323. E nós estamos no... 1.323. Olha a lamparina. Uma palinha. Daqui. Dessa estrutura. Olha. Olha. Olha o teto. Olha o perfeito, sim. Eles gostavam de trabalho manual. E agora a matura não vai trabalhar. Não pode perder nem o chão, diz ele. Sim, mas não. Olha. 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 Essa aqui. Como é que é? Pode dizer que é a maior? Daqui? 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 Ainda não. Ainda não? Ainda não. Tem a pastilha? Vamos procurar uma maior? É. Chegamos na praça central. Enorme e cheia. Lotada. Não dá para baixar a filmagem. Só depois das 19 horas. Lotado. No chão tem os signos. É os signos? É. Tem certeza? Não. Não. Tem sim. Os signos. Peixe. No chão. Vou achar o meu. Leão. Quem é de leão. Escreve aí nos comentários. Balança. Lá está o Luiz contando quantas. Está no centro. Lindo. Aqui falando que para entrar no Capitólio. é gratuito. Porém está em reforma. Ou seja. Conseguiu chegar na reforma. No dia da reforma. Grande hotel La Opera. Grauer Plaza Hotel. E nós estamos aqui. 360 graus. Quase. em Toulouse. Em Toulouse. Auto. E um registro para recordação. Estão. Bem ligeiro. Um prédio com aquelas. Torros saindo para fora. Claude Nougar. Poeta. 1929. 2001. Em Toulouse. É assim. Uma placa. Eu acho que é né. Uma placa. Em francês. E a outra na língua. Ossi. Ossi. Tana. Poeta. Assim. De 1580 a 1649. E agora vamos para a praça. Jardim. Mas está cheio. Não dá para filmar com todo mundo. Vamos fazer a foto. E encaixar aqui. Onde eu estou falando. Com pombo ou sem pombo? Com pombo ou sem pombo? Com pombo a mim. A hora do início do vídeo. Que a gente ia ficar até as 8. Se alguém ganhasse um lanche. E aí. Até que hora vão ficar? Até as 4 ou as 8? O que não é tradicional. Vai ser até as 5 só. Ah. Leitinho. Nós estamos andando hoje. Como disse o Luiz. Como é que as pessoas andavam na época. Madeira no chão. Ali. E atenção. Aqui não era muro. Não era cerca de ferro. Era muro. Era muro. Tem o. Martineiros. Lá um relojeiro. Desenhista lá. Não sei o que. lá em cima é um ó. E lá em cima tem outro. Marcação da. Buer. Buer. Buerze do travel. Sei lá o que que é. Traduzir. Tem alguma coisa de engenharia. Olha só. Ana. Nós não andamos só em pueblos. Nós andamos também em lugares grandes. Só que lugares grandes. Big places. É muito difícil de filmar. Esse é mais um registro. aqui. Agora eu vou para a plaquinha lá. Para tentar ler. Lá. Des. Monastério. O final do século 18. Aqui é o museu Saint Raymond. Arqueológico de Toulouse. E aqui é a frente do monastério. Opa. Uma pedra de mármore toda entalhada na própria pedra polida. E feita a bacia de rio. Depois de muito caminhar encontrei Saint Louis. Agatha. 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 Olha só que legal. Olha só que legal. O sarcófago. Muito bom. Sim. Diana Jones não achou a urna. Mas o Luiz achou. Chupa Diana Jones. Uma vez só. Bicho chato. Tchau. 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 Obrigado.